Hoje é segunda-feira, dia 8. As informações policiais estão chegando aqui na Joa Partida agora. O destaque de hoje, homem agride ex-mulher e tenta jogá-la de ponte. Daqui a pouco detalhes do fato. Começo falando de um acidente que aconteceu por volta de 5h30 da manhã de sábado na BR-153 em Rebouças, quando o condutor de uma caminhonete Fiat Strada Placa de Rua Azul perdeu o controle da direção da mesma, e invadiu a pista contrária e atingiu um caminhão Placa de São Paulo que seguia sentido Irati. O condutor da caminhonete fugiu do local sem ser identificado. Testemunhas disseram aos policiais rodoviários federais que este estaria com indícios de embriaguez e teria sofrido ferimentos leves. O condutor do caminhão não se feriu. No teste do 8 km dele, deu resultado negativo. Em Ipiranga, na noite de sábado, um motociclista foi preso por embriaguez ao volante. Ele não conseguiu fazer o teste do 8 km, devido à sua condição de embriaguez. Ele conduziu uma moto CG 125 Fan, foi registrado o termo de constatação de embriaguez, o mesmo foi encaminhado à 13ª Subdivisão Policial em Ponta Grossa. A carteira nacional de habilitação dele estava vencida desde 5 de abril de 2018 e a moto foi recolhida ao destacamento da Polícia Militar de Ipiranga. No sábado, em Ivaí, uma mulher informou que seu ex-marido estava ameaçando a de morte pelo aplicativo WhatsApp. O homem chegou a dizer que não adiantava a ex-mulher solicitar medida protetiva. Ameaçou também as irmãs dela. A mulher disse que anteriormente foi agredida com uma faca. Na ocasião, havia sofrido ferimentos em uma das mãos, nas costas e no pescoço. Ela já registrou cinco boletins de ocorrência, mas não representou contra o ex-marido. No Panca Materiais de Construção, aqui a empresa está há 30 anos atendendo você, na rua Trajano, Grácia 871, em Irati. Completo do piso ao teto, o atendimento e os produtos são de qualidade. O telefone é o 3422-2000, WhatsApp 99845-2000, Panca Materiais de Construção. Em Irati, duas e meia da tarde de sábado, a Guarda Municipal recebeu denúncia de que haviam pássaros silvestres presos em Gaiolas, numa residência no Conjunto Joaquim Zarpelon. Estavam lá um pinta-silgo, dois trinca-ferro, duas sabiás e uma coleirinha. O responsável pela casa e os pássaros foram encaminhados à delegacia. No bairro em Apinazá, uma mulher informou que estava sendo ameaçada pelo marido. No sábado, o homem segurou-a pelos cabelos. Ela conseguiu escapar com os filhos, pediu socorro na casa da vizinha. Ela optou em representar contra o marido, autor das ameaças. Ele foi localizado pela polícia militar e encaminhado à delegacia. Para encerrar, vou falar do homem que agrediu e tentou jogar a ex-mulher de uma ponte. Este fato aconteceu no sábado, em Rio Azul. A mulher informou que retornava para sua casa com seu veículo celta após sair de um estabelecimento comercial. Quando foi abordada pelo ex-convivente, ela afirmou que foi retirada do seu carro de forma violenta. Em seguida, ele a colocou no seu veículo Logos e seguiu, sentido da BR-153. Em determinado momento, a mulher abriu a porta e se jogou do carro em movimento. O agressor parou o Logos e passou a agredir-a com socos e pontapés. Além disso, ele tentou estrangular a ex-mulher e jogá-la de uma ponte. Ela foi socorrida por moradores. A mulher relatou que o ex-marido portava uma arma e roubou seu celular e as chaves do seu automóvel. Policiais militares foram acionados, mas não conseguiram localizar o agressor. Era o que tínhamos as informações policiais para esta segunda-feira.